de receber o doutor Marcelo Marco Morales, que fala esta pregente hoje. Não sei se o professor, o diretor Bruno, pode falar as palavras e depois eu retorno e termino a apresentação do professor Marcelo. Muito obrigado, professora Miriam. É um prazer receber o Marcelo Morales aqui, esse aí é um retorno à casa. E o Marcelo, ele está exercendo já há alguns anos papel de grande destaque nessa parte mais de gestão. Teve um papel fundamental no Conselho, depois no CNPq e agora no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E isso ele cumpre uma tradição de participação de docente do Instituto de Biofísica nos mais diferentes níveis de gestão e sempre contribuindo para o desenvolvimento da ciência e tecnologia no Brasil. Então, é um prazer tê-lo aqui. Isso aí, por sorte, acabou que coincidiu que o Marcelo, ele pôde vir aqui, pôde estar aqui no Rio de Janeiro para fazer essa transmissão. Então, nós estamos mantendo o distanciamento. Estou aqui na sala, a direção, ele lá no auditório Arta Maia. Mas nós já tivemos a chance de nos falar, matar um pouco da saudade aí. E tenho certeza que vai ser uma apresentação muito interessante. Por favor, Miriam. Miriam, seu microfone está fechado. Obrigada, Bruno. Então, como o diretor já falou, o professor Marcelo Márcio, esses pontos de destaque do currículo, eu vou mencionar apenas alguns, por causa do tempo, né? Então, passaria a palestra inteira falando aqui, mas ele é pesquisador 1A do CNPq, formado em medicina pela USP, em 1995, e depois fez o doutorado aqui na casa, em ciências biológicas e biofísica, sob orientação do professor Aníbal Gil Lopes. Em 1998, ele entrou para o corpo social do IBCCF como professor. Saiu em 2001 para fazer um pós-doc na Johns Hopkins School Medicine, nos Estados Unidos, mas logo retornou. Em 2018, passou a ser titulado do Instituto e tem, de maneira geral, as suas linhas de pesquisa centradas na área de biofísica, fisiologia, com ênfase em biofísica celular e de sistemas, com o importante de biologia molecular. O professor Marcelo tem mais de 170 artigos publicados, no fator H de 28, escreveu diversos capítulos de livro também, foi pesquisador da Faperg, tem diversos prêmios e títulos, dentre elas, em 2015, a medalha do jubileu de 75 anos, na área nacional de farmácia. Orientou também, tem um trabalho bastante intenso de formação de recursos humanos, tem dado diversos alunos de graduação e de pós-graduação, 28 alunos de mestrado, 32 de doutorado, pós-docs também, e hoje, no laboratório, tem dois mestrandos, três doutorandos, alguns alunos fazendo TCC e pós-docs, e como o professor Brunel tem um papel importante na política, de forma geral, na política científica, tanto na sociedade quanto na sociedade, vou mencionar só alguns dos cargos que ele ocupou em função do tempo, mas ele foi secretário-geral da Federação Latino-Americana da Sociedade de Biofísica, ex-presidente e atual secretário-geral da Sociedade Brasileira de Biofísica e membro do Conselho da União Internacional de Biofísica. Também foi coordenador do programa de pós-graduação latino-americana de biofísica, foi secretário da FED da SBPC, teve vários cargos importantes no CNPq, atuando como diretor de Ciências Biológicas e Saúde, assumiu a presidência interina do CNPq, de setembro e dezembro de 2016, e a função de presidência do Instituto, do órgão de 2015 a 2019. Ele é atualmente membro titular da Academia Nacional de Medicina e da Academia Nacional de Farmácia, presidente da União Internacional de Biofísica Pura e Aplicada, e como o Bruno mencionou, é atual secretário de Estado de Políticas para Formações Estratégicas em Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. É um prazer tê-lo aqui, professor Marcelo, passo a palavra, lembrando que tive que deixar várias das suas funções importantes, não pela importância, mas pela função do tempo, e agradeço novamente a sua disponibilidade de estar dando essa palestra para a gente. Obrigada. Obrigado a todos, obrigado mesmo, em nome do nosso diretor Bruno, agradeço a todos aqui do Instituto de Biofísica, e para mim é uma emoção muito grande estar aqui no Rio de Janeiro, eu acabei de ser vacinado pela CREMERGE, ali na campanha da CREMERGE, chegou a minha vez, e tenho a oportunidade de falar um pouco para vocês, saudade muito grande de todos vocês aqui do Instituto de Biofísica, e é um prazer enorme falar um pouco daquilo que eu estou me dedicando a fazer no Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações, como um legado que vem aí do aprendizado, com vários ícones aqui do Instituto de Biofísica, que eu tive a oportunidade de aprender a participação, a importância da participação na política científica, tanto nas sociedades científicas, mas também atuando, como atuei, por exemplo, lá na lei de proteção aos animais, a lei Arouca, como presidente da sociedade de biofísica, e aprendi tudo isso com ícones aqui da biofísica. E aqui, não para citar todos, mas eu cito um ícone aqui da biofísica, extremamente importante, um espelho para mim na atuação política científica, que é o professor Vanderlei de Souza, que me ensinou muito a como contribuir de uma forma contundente em relação à ciência e tecnologia, fazendo a política científica da melhor forma possível. E também queria agradecer a todos, e a minha saudade é muito grande de todos vocês, acreditem nisso, e estar aqui no Rio de Janeiro, no Instituto, para mim, é uma emoção muito grande, principalmente no dia que eu me vacinei. Então, o que eu vou falar para vocês é todo o trabalho que eu tenho feito desde 2019 no Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações. E isso vai ser importante vocês saberem o que está sendo feito na Secretaria de Pesquisa e Informação Científica a qual estou à frente. Eu vou ver aqui como que coloca a apresentação. Não sei se vocês estão vendo, acho que ainda não, né? Por enquanto, não. Mas foi ele me apresentar agora e depois de tela inteira? Eu estou apertando o apresentar agora, mas não está indo. Se não apresentar agora, quando selecionar a tela inteira, tem que ser tela, porque se não clicar em cima daquele espelho do seu desktop, ele não... Agora, tela inteira, pronto. Agora sim. Agora compartilhar. 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 Está aparecendo agora ou não? Está, está entrando. A questão é o que está e sair para a gente agora, né? Eu estou... Nesse oculto, para essa barra flutuante ou não atrapalhar os seus... Eu vou iniciar a apresentação. Pronto. Agora é só clicar nesse oculto e exatamente aí na apresentação. E a apresentação dela. Queria ser a apresentação. Não sei o que está aqui, né? Eu vou botar a sua barra que está aparecendo agora. Então, eu vou botar a minha oculta. peraí, peraí. Ocultar aqui. Ocultar. É aqui a apresentação de slide. Só um minutinho que eu estou me achando aqui. Computador não. Não, não. Não, não. Pronto. Apareceu? Perfeito. Perfeito. Ok. Bom, vencidas as barreiras tecnológicas, aí vamos nós. Bom, eu assumi em 2019 a convite do ministro Marcos Pontes numa reunião que a gente promoveu na transição ainda com todas as sociedades científicas representadas. Foram mais de 50 sociedades durante a transição e eu tive a oportunidade de apresentar essas 50 sociedades científicas ao ministro Marcos Pontes. E naquela mesma reunião durante a transição ele me convidou para compartilhar ali do grupo como secretário de Ciência e Tecnologia o que me deixou bastante honrado. Levei isso às pessoas que eu conheço ali durante a reunião e disseram que e eu também entendia dessa forma que seria importante a nossa participação e também a nossa contribuição para o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações e na época Comunicações que estava tomando posse. Então, desde o início eu fiz parte ali da transição do governo e também tive a oportunidade de participar muito proximamente do ministro Marcos Pontes que é uma pessoa extremamente acessível interessada e bastante engajada na promoção da ciência no Brasil. A missão do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações tem a missão importante de produzir conhecimento. Isso é extremamente importante para nós que somos pesquisadores da área básica principalmente e também a produção de riquezas para o Brasil através da produção desse conhecimento e através dessas riquezas e também desse conhecimento gerado nós temos que direcionar esse conhecimento para contribuir para a qualidade de vida dos brasileiros. Então, com esse pensamento eu tive que me educar bastante profundamente de sair da visão só da produção do conhecimento como secretário de Estado e também durante a minha missão no CNPq anteriormente de que esse conhecimento produza riquezas e também contribua para a qualidade de vida dos brasileiros. isso também é extremamente importante e isso a gente viu mais confundentemente durante a pandemia onde esse conhecimento tinha que produzir a qualidade de vida no enfrentamento da pandemia e isso tinha que ser muito rápido e os pesquisadores brasileiros estão dando a sua contribuição durante a pandemia. Dentro das prioridades do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações nós temos alguns setores que eu gostaria de passar aqui com vocês. Em relação à qualidade de vida nós temos tecnologias assistivas segurança hídrica saneamento básico e também a Ciência e Tecnologia e Inovações voltada para a saúde e nesse momento a saúde é destaque dentro da secretaria porque a coordenação de saúde está dentro da Secretaria de Formação e Pesquisa a qual estou à frente. No desenvolvimento sustentável nós temos toda a área de preservação ambiental pesquisa e inovação para desastres naturais e ambientais tratamento de poluição tratamento de reciclagem de resíduos sólidos bioeconomia energia renováveis cidades inteligentes e sustentáveis na produção nós temos a pesquisa e inovação para serviços infraestrutura comunicações agropecuária e indústria dentre as habilitadoras nós temos nanotecnologia biotecnologia materiais avançados internet das coisas inteligência artificial e destaque aqui inteligência artificial internet das coisas e materiais avançados que são e bioeconomia biotecnologia e bioeconomia que são áreas importantes nesse momento de desenvolvimento disruptivo onde essas áreas estão tendo bastante importância nas áreas estratégicas nós temos a pesquisa ciência tecnologia e inovações na área espacial nuclear cibernética e segurança pública e de fronteiras então com essas prioridades isso não quer dizer que outras ações não estejam dentro desse rol dessa mandala a gente tem uma estratégia dentro do ministério da ciência tecnologia e inovações em ações de ciência tecnologia e inovações a secretaria de pesquisa e formação científica com a e promoção da pesquisa e desenvolvimento em áreas estratégicas duas diretorias dão conta dessa ação a diretoria de ciências da vida e desenvolvimento humano e social onde eu tenho ali as coordenações de ciências da saúde biotecnologia e agrárias o Fábio Larutonda é o diretor dessa área eu tenho uma área totalmente destinada a infraestrutura e formação em pesquisa e também tem os colaboradores da coordenação de ciências humanas e sociais aplicadas extremamente importante nesse momento também da pandemia e a bioeconomia então todas essas áreas estratégicas estão dentro da ciência da vida desenvolvimento humano e social nas ciências da natureza eu tenho a coordenação de biodiversidade onde está a bioeconomia e outras áreas clima e sustentabilidade então toda a área de atenção as mudanças climáticas adaptações e essa atenção toda aos relatórios nacionais na qual o Ministério da Ciência e Tecnologia tem responsabilidade internacional com esses relatos de de sequestro de gás carbônico emissões de gás carbônico todos esses relatos estão sob a responsabilidade do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações e também uma área importante nesse momento nós entramos na década dos oceanos nós temos a coordenação de oceanos antárticas e geosciências então só para vocês terem ideia a magnitude da responsabilidade das pesquisas sobre a responsabilidade do Ministério em todas essas áreas estratégicas dentro da secretaria nós temos aqui na bioeconomia nós temos várias ações como vocês veem aqui e projetos de pesquisas em andamento nas ciências humanas nós temos várias ações inclusive ciências voltadas para transformação social outras áreas de formação de recursos humanos em áreas estratégicas e também o ciência na escola na bioeconomia nós temos as cadeias produtivas da bioeconomia nos vários biomas do Brasil na biodiversidade uma série de ações e projetos e programas como Conexão Mata Atlântica o FIP Cerrado o sistema amazônico de laboratórios satélites sustentabilidade nós temos aqui várias ações e plataformas onde todas as ações de adaptação de emissões de gases do efeito estufa e assim por diante tem vários programas em relação oceanos e antártica nós entramos na década dos oceanos nós temos toda a ciência antártica sob responsabilidade do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações nós criamos e organizamos as pesquisas através do programa Ciência no Mar e conseguimos ter a aprovação organizado pelo Ministério sob a minha responsabilidade eu abracei essa causa de instauração da Organização Social do Instituto Nacional do Mar só voltar um minutinho aqui e também na área da saúde eu vou falar para vocês mais detalhadamente em relação a COVID e também na infraestrutura e formação nós temos e criamos em 2019 já está o látice da infraestrutura de pesquisa nacional que é a plataforma nacional de infraestrutura de pesquisa MCTI essa plataforma ela tem como objetivo ter toda a infraestrutura disponibilizada para os pesquisadores brasileiros otimizando essa infraestrutura e aqui eu coloco a sua missão essa plataforma nacional de infraestrutura de pesquisa tem como objetivo mapear reunir as informações da infraestrutura de pesquisa na ICTs do Brasil possibilitando o acesso da comunidade científica e de empresas as instalações laboratoriais e equipamentos de pesquisa existentes promovendo o seu uso compartilhado e otimizando o seu o seu compartilhamento e uso ela vai estar sendo uma importante um importante instrumento que nós temos cadastrado os laboratórios multiusuários os equipamentos multiusuários e os pesquisadores podem utilizar essas infraestruturas através do acesso a PNIP a PNIP já vai ser o látice da infraestrutura e aquela necessidade de colocar qual é a sua infraestrutura do laboratório quando você nós mandamos projetos de pesquisa para o CNPQ FINEP e outras agências não vai ser mais necessário você vai só mandar o link da infraestrutura de pesquisa da instituição ou do seu laboratório e já está lá todo armazenado e disponibilizado a PNIP tem sido utilizado durante a COVID para um mapeamento pelo Ministério da da Saúde da infraestrutura de freezers menos 80 caso nós tenhamos aqui as vacinas que precisam de temperaturas muito baixas dentro das ações das ciências humanas e sociais aplicadas nós temos várias ações e estamos acoplando as ciências humanas e sociais as várias ações dando importância que é necessária às ciências humanas e sociais dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia nós temos o Ciência na Escola que tem como importante função levar o ensino de ciência às escolas públicas por meio de interação entre os docentes e discentes essa é uma ação que não é só do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações mas é uma ação com o Ministério da Educação ao Ministério da Ciência e Tecnologia coube o financiamento da pesquisa voltada às tecnologias para educação em ciência que foi uma chamada pelo CNPq e também as Olimpíadas as várias Olimpíadas de ciência por exemplo de matemática de ciência de robótica de astronomia e as várias Olimpíadas foram agrupadas em uma ação orquestrada única de mantendo as individualidades de cada uma das Olimpíadas mas elas estão agora dentro de uma estratégia de Olimpíadas dentro do Ministério com toda atenção às Olimpíadas que nós temos a de matemática por exemplo tem uma abrangência nacional com mais de 5 mil municípios e essa é uma Olimpíada do Ministério da Ciência e Tecnologia coordenada lá pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada que é uma organização social do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações além disso nós temos as Olimpíadas Nacionais de Ciência que tinha quando nós chegamos ali quando eu assumi a secretaria tinha 200 mil participantes e hoje chega quase 3 milhões de participantes uma ação orquestrada bastante contundente para as Olimpíadas também de Ciências e nós temos essas Olimpíadas para revelar os jovens talentos para Ciências nessas Olimpíadas Nacionais nas iniciativas do Ministério para reafirmar o compromisso na bioeconomia nós estamos formando o pessoal em comunidades ribeirinhas comunidades quilombolas e comunidades da Amazônia e nos vários biomas brasileiros e um destaque aqui é o Bailique são as Ilhas do Bailique na região norte do país onde nós temos as cadeias produtivas do açaí levando a melhor ciência com as universidades e essa comunidade das Ilhas do Bailique teve o primeiro açaí certificado do mundo levando a melhor ciência agregando o valor a essas comunidades com os melhores equipamentos e extraindo os impactos dessas ações nessas comunidades por exemplo com açaí no Bailique eu estou falando do Bailique que é a joia da coroa mas tem várias ações dentro da Amazônia e nos outros idiomas brasileiros com pirarucu com açaí e outras cadeias produtivas que nós temos com esse tipo de ação não só a certificação do açaí mas por exemplo o caroço do açaí é um contaminante dos rios e nós agregamos valor à cadeia produtiva circular fazendo com que essas o caroço do açaí produza energia e também ele possa ser utilizado como substrato para produção por exemplo de tijolo então tudo é reciclado e com a melhor ciência e pesquisadores envolvidos então a ação das ciências humanas e sociais está sendo extremamente importante nós temos também a ciência voltada para transformação social que promove o diálogo entre o conhecimento científico e os saberes e práticas locais de forma a promover aqui a política e tecnologia aos desafios sociais para transformação social são mais de 48 ações em várias cidades brasileiras levando a melhor ciência com a formação de pessoal qualificado transformando a sociedade com a ciência e tecnologia e a inovação também dentro das ciências humanas e sociais nós contratamos aqui um projeto com o diagnóstico das ciências humanas e sociais sociais aplicadas linguísticas e letras que é o que sala no Brasil com a participação do fórum de ciências humanas e sociais e apontou a indissociabilidade entre ciências humanas e sociais e demais ciências e o que é bastante óbvio e a sua relevância para o país destacando áreas de excelência e fontes de financiamento além de grupos de temas consolidados emergentes o parceiro nessa iniciativa nesse diagnóstico foi o CGE o fórum de ciências humanas e sociais aplicadas e nós temos agora um livro direcionado para as nossas diretivas aqui em relação a ciências humanas e sociais é sempre sempre trazendo a comunidade científica isso eu já fazia no CNPQ trazendo as sociedades científicas com diálogo bastante amplo com a comunidade antes de tomar qualquer tipo de decisão em relação a ciência da saúde biotecnológicas e agrária eu vou falar bastante contundentemente da rede vírus MCTI que foi uma ação estratégica do ministério tomada ainda em fevereiro de 2020 e as ações eu vou falar para vocês ainda nas biotecnológicas nós criamos a iniciativa Brasil Biotec que é uma iniciativa de integração e estruturação das pesquisas desenvolvimento e inovação dos INCT projetos de pesquisa as grandes redes de biotecnologia a Bionorte a Centro-Oeste a Biotec Mar enfim criando uma iniciativa única englobando todas as iniciativas para que a gente tenha um norte para todas as ações porque nós sabemos a biotecnologia é o futuro do Brasil e nós temos que ter essa iniciativa totalmente de uma forma estratégica apontada para alguma direção então todas as ações das subredes norte, nordeste, centro-oeste sul e mar foram englobadas os projetos de pesquisa INCT projetos do Universal e todos os projetos do do ministério foram englobados nessa iniciativa dando norte dando fluxo as pesquisas também para o setor industrial nós temos aqui também o CBAB que é o Centro Brasil e Argentina de Biotecnologia e a gente reforçou a importância desse centro que tem mais de 33 anos de cooperação entre Brasil e Argentina e a gente aumentou o escopo desse centro e se tornou com a entrada do Uruguai e agora de outros países como centro latino-americano a rede RENAMA é a rede focada na implementação desenvolvimento e validação de métodos alternativos ao uso de animais essa rede foi formada ainda quando eu estava no Conceia como coordenador do Conceia e a ação do Conceia também não é só a proteção dos animais utilizados para fins didáticos e científicos mas também a atenção para a substituição desses animais sempre que possível então a rede RENAMA veio para isso validação e a produção de métodos alternativos e tem toda a atenção da secretaria dentro da bioeconomia nós temos a mobilização de atores para a proposição de modelos de governança para a bioeconomia no âmbito federal e a criação desse hub brasileiro que nós chamamos de oportunidades e desafios da bioeconomia estão dentro dessa plataforma que é o DeBio que estrutura os projetos através de missão para que a gente possa desenvolver realmente a bioeconomia brasileira principalmente no bioma amazônico e também nos outros biomas brasileiros que são tão importantes quanto o bioma amazônico em relação à bioeconomia nós criamos dentro também do ministério o programa Cadeias Produtivas da Bioeconomia e demos foco a três grandes cadeias cadeia produtiva do açaí pirarucu e licuri nesse primeiro momento mas já estendemos já e já posso adiantar para as castanhas do Brasil do cacau e essas cadeias elas estão aos poucos aumentando o seu escopo para que a gente tenha uma produção que saia não só da sustentabilidade que esteja focado na sustentabilidade mas que essa produção esteja voltada também para a produção e com a participação das comunidades locais que estão sendo formadas como eu disse lá no caso do do Bailique são sendo formadas por pesquisadores envolvidos com universidades também envolvidas em relação à segurança hídrica energética nós introduzimos entre outras tecnologias a captação de água da atmosfera e a gente está avaliando os impactos dessas máquinas que produzem podem produzir estão produzindo mais de 900 litros de água por dia somente captando água da atmosfera é claro que não vai resolver o problema de água mas em locais específicos que nós fizemos uma seleção junto com o Ministério da Saúde de regiões onde a água é um problema e o IDH também é um problema então foi feito um estudo prévio bastante específico e essas máquinas foram 10 máquinas duas em cada escola foram instaladas e agora a gente contratou um projeto de pesquisa com a Fiocruz que vai extrair os impactos dessa tecnologia em áreas específicas em regiões do semiárido brasileiro ela ficou um pouco prejudicado nesse momento por causa da pandemia mas essa extração desse impacto é extremamente importante para essa tecnologia porque é uma máquina barata e pode ter um impacto bastante importante em relação a biodiversidade a biodiversidade é a atenção máxima do Ministério da Ciência e Tecnologia sobre a minha coordenação ali na secretaria nós temos concretizamos o sistema brasileiro de informações sobre a biodiversidade brasileira todas as informações de ocorrência de animais e espécies estão reunidas aqui no sistema brasileiro são mais de 16 milhões de ocorrências já cadastradas no CBIBR com política pública de ação de conservação e uso sustentável essa plataforma ela é extremamente importante essa plataforma ela está linkada à plataforma internacional do CBIB e nós temos uma participação importante nessa plataforma internacional como um dos países e eu fiz questão em 2019 agregar e fazer parte fazer com que o país fizesse parte dessa plataforma internacional onde a gente contribui também com recursos mas também nós temos dividendos dessa cooperação o Conexão Mata Atlântica é um exemplo de implementação de ação associada ao sistema de pagamento por serviços ambientais e sustentabilidade que trata da conservação e ampliação de remanescentes florestais da bacia do Rio Paraíba do Sul e agora a gente está começando com a conexão não só a Mata Atlântica mas de todos os biomas brasileiros com o sucesso que foi a conexão Mata Atlântica e está sendo conexão Mata Atlântica em relação ao Cerrado nós temos os projetos de monitoramento do Cerrado que tem como principal objetivo fortalecer a capacidade institucional do Brasil para monitorar o desmatamento e fornecer informações sobre os riscos de incêndios e estimar emissões de gases de efeito estufa que é a missão do MCTI a gente nós criamos aqui durante também a ação do Ministério na gestão a partir de 2019 os laboratórios satélites da Amazônia é o sistema amazônico de laboratórios satélites o Salas o projeto Salas MCTI a gente está instalando e o objetivo é instalar 50 unidades unidades terrestres que são de selva e também unidades flutuantes no território amazônico contribuindo aí para a inserção de pesquisadores no bioma amazônico para a pesquisa sustentável não só na área biológica mas também da saúde agindo também de forma bastante contundente com ações de saúde nas comunidades locais sejam elas ribeirinhas ou outras comunidades indígenas por exemplo a ação de saúde pesquisa em saúde e pesquisa na área biológica e nós vamos inaugurar os primeiros laboratórios em cooperação com o INPA e também com o GILD e o MAMIRAUA são os laboratórios flutuantes e o Regenera Brasil também é um projeto que também instalei dentro da da secretaria que é a contribuição da melhor ciência disponível para regeneração e diretrizes que possam promover a recuperação efetiva dos ecossistemas nativos brasileiros então não é plantar árvore nós temos a restauração de áreas específicas de garimpo ou de outras áreas de degeneração com a melhor ciência análise do solo com as melhores mudas fazendo a civil cultura agregada a essa implementação da regeneração de áreas degradadas seja ela de garimpo ou seja ela de mineração então são áreas distintas e nós temos já iniciado 120 áreas com a melhor ciência disponível nessa ação que foi instaurada em 2019 chamada regenera Brasil durante o incêndio do Pantanal eu chamei os pesquisadores que fazem pesquisa com o Pantanal no Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações e nós criamos uma estratégia com muito diálogo com os pesquisadores uma estratégia bastante contundente e para instrumentos de prevenção de desastres ambientais em função dos incêndios do Pantanal foi criada a Rede Pantanal de Pesquisa MCTI que já está em atuação com impactos importantes já na preservação de incêndios na área do Pantanal e eu espero que essa ação do MCTI possa contribuir na mitigação de impactos ambientais como o que nós vimos no ano passado dentro da ciência amazônica é um mundo em relação às ações do MCTI nós temos a pesquisa sobre a biodiversidade com infraestrutura já falei dos salas os salas são esses laboratórios satélites onde a gente tem o providence que são sensores que verificam a existência de animais pelo som e também por fotografias é um sistema avançado desenvolvido e implementado pelo Mamirauá que vai ser importante no monitoramento teremos drones nessas nesses laboratórios satélites e esses laboratórios satélites são importantes eles funcionam mais ou menos como as ações que nós temos com as ilhas oceânicas e com a Antártica que a gente faz uma chamada para pesquisadores e leva os pesquisadores para as ilhas oceânicas para a Antártica e agora também para a Amazônia para fazer inserções e pesquisa nesses laboratórios satélites nós temos o Regenera também tem várias ações que nós colocamos dentro da estratégia dos MCTs dos Példes do PP Bio as cadeias produtivas do Açaí Cupuaçu Pirarucu desenvolvimento social formação científica com capacitação que eu já falei com as ações de capacitação social inovação social manejo da floresta são ações do MCTI com ações em andamento e tecnologia social nas comunidades ribeirinhas que serão ampliadas com o projeto Salas adaptação e mitigação nós temos cidades sustentáveis em Manaus nós estamos desenvolvendo setores das cidades sustentáveis planos de ação e Belém também planos de ação de tecnológicas com civicultura como eu falei no Regenera fazendo a produção por exemplo plantando castanhas e outras árvores que possam produzir de forma sustentável junto com a mata nativa que também está sendo regenerada nessas localidades e nesses ambientes que já são 120 no Regenera então nós temos o melhoramento genético a civicultura associada e sistemas de monitoramento como Adapta Brasil onde nós temos as ações de adaptação as mudanças climáticas e cenários para todas as cidades brasileiras e o Sirene onde estão depositados todos os repositórios de gases do efeito estufa do Brasil e nós somos responsáveis por esse relato quadrional que é feito para a organização para a ONU na verdade e o monitoramento nós fazemos o monitoramento de emissões de gases de efeito estufa com mapa de uso da terra o mapa de carbono grandes estruturas como o laboratório a Torre Ato da Amazônia o Amazon Face nós estamos agora finalmente com recursos que vão ser investidos que nós conseguimos vendendo vamos dizer no bom sentido o projeto com um recurso internacional o Amazon Face o Amazon Face é uma estrutura gigantesca que vai ser construída isolando parte da floresta com injeção de gás carbônico com parte experimental da floresta observando como que ela se adapta às várias concentrações de gás carbônico isso vai ser um marco da ciência brasileira o projeto Salas que é o sistema amazônico de laboratórios satélites eu falei aqui um pouco dele e ele visa principalmente apoiar as atividades de pesquisa dos grandes institutos da Amazônia e também com a inserção de pesquisadores de todo o Brasil por exemplo nas ilhas oceânicas a marinha leva os pesquisadores para as ilhas oceânicas e também para a Antártica a Força Aérea e a Marinha do Brasil e aqui nos Salas não vai ser diferente a Marinha do Brasil o Exército Brasileiro e a Aeronáutica vão dar suporte para que a gente possa levar os pesquisadores selecionados que possam fazer inserções nos laboratórios Salas com auxílio também do Mamirauar do Guild e do IMPA aqui vocês veem onde estão selecionados onde vão ficar as bases flutuantes em azul dos laboratórios Salas são 25 e as bases dos laboratórios de selva os terrestres vou passar aqui ok como vocês veem aqui olha só esses pontinhos azuis e amarelos parece que é muito pertinho um do outro mas quando você olha do espaço vejam a distância entre os laboratórios e a logística que nós temos que ter e a ideia é que que está sendo planejado são que drones e também dirigíveis façam a manutenção e também a ação nesses laboratórios satélites aqui está o laboratório flutuante esse é um protótipo mas ele vai estar pronto agora no final de junho onde vai ser inaugurado ele é exatamente isso que vocês estão vendo o laboratório flutuante do Instituto Sustentável Mabirauá do MCTI ele é uma das bases do projeto Salas é um laboratório que tem bastante infraestrutura e que pode dar sustentabilidade ali nas ações de inserção em vários ambientes amazônicos aqui é o futuro do laboratório satélite amazônico isso foi projetado por um arquiteto europeu e ele foi idealizado e teve base ali na estrutura da escama do Pirarucu esse laboratório satélite ele é bastante sustentável não é caro e vai ser um marco aí de sustentabilidade e de ação dentro do território amazônico essa é a ideia do projeto do futuro dos laboratórios Salas que a gente vai ter a partir do próximo ano e a gente desses flutuantes a gente pretende colocar 25 como foi colocado aí a construção dele está estimada em 5 milhões de reais mas é um projeto extremamente importante para as pesquisas e monitoramento também porque o Providence que é aquele sensor que detecta som de animais também detecta motosserra então vai ser mais uma ação aí de monitoramento da mata e de ações não desejáveis vamos dizer assim dessa forma a rede Pantanal de pesquisa que foi que eu chamei os pesquisadores durante a crise do incêndio do Pantanal tem várias subredes uma subrede entendendo os incêndios do Pantanal e causas perspectivas e essa rede já terminou seus trabalhos nessa subrede na verdade a subrede 2 desenvolvendo um sistema avançado de previsão e alerta de riscos de incêndio e uso do fogo como instrumento de manejo nas diferentes condições do Pantanal e isso está sendo ainda desenvolvido e foi operado rapidamente e teve uma resposta muito rápida com 41 pesquisadores envolvidos e várias instituições não só do Pantanal mas de todo território nacional em clima de sustentabilidade nós temos o reporte internacional de esforço que o Brasil faz para implementar na convenção do clima a quarta conferência nacional o relatório nacional sobre mudanças climáticas pela primeira vez nós enviamos a quarta comunicação nacional sobre as emissões de gases de efeito estufa e seus impactos isso aí é uma prerrogativa do Brasil e cabe ao MCTI fazer pela primeira vez nós entregamos no prazo no dia 31 de dezembro de 2020 foi feito no prazo pela primeira vez o Sirene é uma plataforma de dados de informação sobre emissões dos gases de efeito estufa é uma plataforma do Brasil monitorada pelo MCTI fomentada pelo MCTI o Adapta Brasil MCTI é um sistema de dados de informações sobre os impactos projetados da mudança do clima em nível municipal então os prefeitos podem fazer projeções de adaptação às mudanças climáticas adaptando seus municípios aos impactos às mudanças climáticas que é esse objetivo do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações o City Nova MCTI também o desenvolvimento incentivo de soluções tecnológicas inovadoras e planejamento urbano integrado para o cumprimento das metas climáticas da ONU e cabe ao MCTI também o City Nova em várias cidades brasileiras que nós temos ações com o City Nova com exemplo importante da ação do MCTI em relação aos oceanos Antártica e Geossciências nós temos como eu falei nós tínhamos o INPO Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas sendo discutida há mais de 15 anos sem que pudesse dar um norte nós abraçamos essa causa quando eu assumi em 2019 discutimos com a comunidade científica ABC SBPC os pesquisadores a Marinha do Brasil como que a gente poderia dar dar segmento ao Instituto Nacional do Mar conseguimos consenso fizemos toda a qualificação pelo Ministério da Ciência e Tecnologia enviamos para a economia e tivemos a aprovação em breve nós vamos ter a chamada para a organização nacional da instituição do Instituto Nacional do Mar e aí os grupos vão poder aplicar para ser organização para comandar a organização social que vai agregar toda a pesquisa todos os laboratórios e todos os equipamentos de grande porte inclusive os navios de pesquisa de uma forma organizada e estratégica para a ação na pesquisa no mar isso é extremamente importante caso contrário nós não teremos uma organização durante o derramamento de óleo nós vimos a falta que fazia o Instituto Nacional do Mar então é importante eu fico muito feliz de ter tido a oportunidade de ter participado primeiro dessa organização e também ter a aprovação do Ministério da Economia que nós tivemos que fazer várias inserções e discussões com o Ministério da Economia que acabou nos ajudando bastante as pesquisas em relação ao mar foram todas organizadas em um programa que eu chamei de Ciência no Mar a partir da chamada do derramamento de óleo e nós conseguimos colocar aqui todos os institutos todos os projetos de impacto no derramamento de óleo os projetos em relação do mar que são fomentados pelo CNPq são 70 projetos de pesquisa sobre baías ilhas aquipélagos e óleo no mar a Ciência Antártica é o apoio importante em 2018 nós tivemos aí uma chamada eu estava no CNPq ainda foi recorde de fomento grande quantidade de recursos com 20 projetos de pesquisa e é importante que essas pesquisas sejam selecionadas porque a partir delas que nós levamos os pesquisadores para a Antártica sem isso a gente não consegue fazer as inserções na base Antártica Brasileira nós entramos aí 2021 2030 acabei de inaugurar a entrada do Brasil na década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável e o MCTI é representante científico do Brasil na COE e coordena o processo de implementação da década no Brasil em relação ao impacto da pandemia eu queria falar aqui para os meus amigos aqui do Ministério da Ciência Tecnologia e Inovações que ainda em 2019 em dezembro quando eu verifiquei que em discussões até no nosso grupo de WhatsApp que estava acontecendo o que estava acontecendo em Juan eu comecei a me preocupar como que eu poderia contribuir através do Ministério da Ciência e Tecnologia para o enfrentamento de uma possível pandemia que ainda não tinha sido anunciada muito humildemente eu sabia que eu não poderia fazer isso sozinho e da mesma forma que eu fazia no CNPQ chamei os pesquisadores de renome e de notório saber no Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações em áreas de viroses emergentes e reemergentes não só mas médicos imunologistas biofísicos bioquímicos que deram um norte em relação ao que nós deveríamos fazer em relação ao enfrentamento de uma pandemia em fevereiro de 2020 nós reunimos esses especialistas fizemos o projeto de enfrentamento com várias áreas estratégicas e criamos a Rede Vírus MCTI a Rede Vírus tem sido um marco importante no enfrentamento da pandemia através da ciência e ela foi instaurada em fevereiro de 2020 e com esse projeto em mãos nós levamos a Presidência da República e recebemos através de medida provisória foram duas medidas provisórias com crédito extraordinário no valor de 452,8 milhões de reais em créditos para pesquisa desenvolvimento e inovação mais 600 milhões de reais de linhas de crédito para a empresa através da FINEP aqui está a reunião histórica aqui da instauração da Rede Vírus MCTI em 10 de fevereiro de 2020 a pandemia ainda não tinha sido anunciada formalmente pela Organização das Nações Unidas e aqui nós montamos pela Rede Vírus a estratégia de enfrentamento da pandemia essa estratégia ela passou pelo sequenciamento lá em fevereiro nós já estávamos pensando que teríamos que fazer o sequenciamento em larga escala em todo o território nacional e foi criada a Rede Corona Ômica MCTI a Rede Corona Ômica MCTI está fazendo um trabalho fenomenal de sequenciamento de todo o do coronavírus em várias partes do país e hoje nós somos responsáveis por cerca de 65% de todo o sequenciamento depositado nas plataformas internacionais de sequenciamento do vírus que saem do Brasil e isso foi uma ação acertada orientada pela Rede Vírus e os especialistas a rede de suporte nós temos como estratégia foi colocada como estratégia a formação de um biobanco a vigilância epidemiológica através de águas do esgoto foi criada a rede de águas residuais do MCTI e o monitoramento de animais silvestres foi criada a Previ MCTI que já monitorou mais de 3.500 animais silvestres em relação a contaminação com o coronavírus e também uma estratégia foi orientada dos impactos extração dos impactos sociais e econômicos e prospecção de cenários após a vacinação isso está sendo extremamente importante como norteador das ações governamentais inclusive dos impactos do auxílio emergencial foram extraídos aí dos estudos da Rede Vírus os ensaios clínicos são vários são muitos ensaios clínicos fomentados pela Rede Vírus aqui estão alguns deles plasma covalescente fumarato de tenofobia heparina antivirais soroequino o estudo panitas laxanida com a BCG enfim vários estudos que foram realizados inclusive um que saiu agora de avaliação oftalmológica que mostra as repercussões nos olhos das pessoas contaminadas graves com o coronavírus isso foi o primeiro trabalho científico da Rede Vírus que foi comandado pelo professor Rubens Belfort em relação aos medicamentos nós temos reposicionamento de fármacos que foram estudados lá na CNP em mais de 2 mil fármacos e nós chegamos ali a um deles que foi estudado em células depois passamos para os ensaios em pacientes um paciente com sintomas iniciais com anitozoxanida e agora está terminando o estudo em pacientes graves e esse reposicionamento saiu de 2 mil fármacos em relação ao diagnóstico a Rede Vírus MCTI já está fazendo testes diagnósticos produção de testes diagnósticos sorológicos moleculares sensores biofotônicos sensores eletroquímicos para identificação do vírus enzimas RT-PCR e tudo isso sendo produzido pelos pesquisadores da Rede Vírus e está sendo dado escala em biomanguinhos e essa produção desses kits estão voltando para as universidades nós criamos 19 centros de testes diagnósticos um deles aqui na UFRJ e em várias universidades do país que nós chamamos de laboratório de campanha MCTI onde os testes diagnósticos RT-PCR inteligência artificial e agora os testes sorológicos serão realizados com kits produzidos também na Rede Vírus MCTI em relação às vacinas eu vou falar um pouquinho lá na frente para vocês o investimento como eu falei foram de 452.8 milhões em pesquisa e desenvolvimento e 600 milhões em linhas de créditos para empresas pela FINEP aqui estão as chamadas públicas para inovação mais propriamente ditas com ventiladores álcool em gel álcool em gel porque a gente não tinha o carbopol aqui no Brasil e foi feita pesquisa com alternativas para a substituição do carbopol e isso foi feito pelo MCTI a chamada de produtos serviços e processos aplicados ao meio ambiente EPIs EPCs tudo isso em inovação em relação a pesquisa e desenvolvimento foram chamadas públicas pelo CNPq nós investimos 45.4 milhões 47 projetos pelo MCTI teve a chamada de para infraestrutura nós conseguimos fomentar ainda em 2020 18 projetos com 34 milhões elevando o nível de segurança dos laboratórios de nível de segurança 3 para nível de segurança 4 e um projeto para desculpa de nível de segurança 2 para nível de segurança 3 porque a COVID o SARS-CoV-2 tem que ser manipulado em ambiente NB3 e um projeto de nível de segurança 4 que vai ser implantado no CNPen em Campinas vai ser o primeiro laboratório da América Latina NB4 para doenças humanas e o primeiro do mundo associado a uma linha de luz síncrona isso dá uma vantagem muito grande na análise dessas estruturas por exemplo virais e 28 contratações diretas aqui a chamada do CNPq foram 116 propostas contratadas com 65 milhões 50 milhões do MCTI mais 15 milhões desculpa foram 45 milhões do MCTI e do Ministério da Saúde 20 milhões a chamada pública para elevação dos NB2 para NB3 foram essas em várias partes do país e já estão em funcionamento vários desses laboratórios e isso trouxe um alento muito grande aqui vocês podem ver em São Paulo no laboratório do Instituto Butantan a Federal do ABC aqui no Rio de Janeiro na UFRJ em Minas Gerais enfim em todo o território nacional norte nordeste sudeste centro-oeste sul em todo o território nacional essa foi uma preocupação também do MCTI fizemos ações com a chamada dos BRICS foi a primeira vez que todos os projetos selecionados com os países do BRICS todos eles tiveram participação de pesquisadores brasileiros de projetos brasileiros aí a gente investiu 7.2 milhões com resultados importantes para enfrentamento da pandemia nós tínhamos prioridade sequenciamento em larga escala diagnóstico vacina biobanco impacto da covid ensaios clínicos com reposicionamento de fármacos como vocês veem aqui nós temos vários ensaios clínicos com a BCG lá em fevereiro foi contratado um projeto com para profissionais da saúde como quimio-profilaxia da cloroquina avaliação oftalmológica terapia precoce com a droga reposicionada experimentos com duplo cego aleatório com fumarato de tenofovir que são antivirais e tem outros antivirais reparina é projeto clínico também apoiado pelo MCTI e outros em pacientes hospitalizados com infecção com SARS-CoV-2 com a atazanavir da clastavir da clastavir associado com outros antivirais e também com a globulina hiperimunequina que junto com a FAPERG o Ministério da Ciência e Tecnologia apoia esse projeto que tem à frente o professor Gerson nós chegamos aqui nessas contratações todas um antiviral que está sendo estudado chegando a fase já de discussão com a Anvisa com uma potência enorme na inibição do SARS-CoV-2 brasileiro fomentado pelo MCTI com mais de 6 milhões de reais investidos conseguimos chegar a um antiviral que pode iniciar a qualquer momento os ensaios clínicos com esse antiviral então nós investimos também em antivirais e esse deu certo e está próximo dos ensaios clínicos com pacientes com mais uma ferramenta importante de enfrentamento da pandemia porque esse vírus parece que veio para ficar e nós temos que nos preparar para os próximos passos nos laboratórios de campanha que eu falei lá para vocês nós chegamos a mais de 300 mil testes nas universidades brasileiras inclusive aqui na UFRJ são testes com RT-PCR com inteligência artificial identificando o vírus na saliva e agora a gente conseguiu a produção em escala dos testes sorológicos e ele vai estar disponível para as universidades e também para a UFRJ muito em breve nas próximas semanas sequenciamento aqui a rede corona ômica foram 2.900 sequências já depositadas nas plataformas internacionais e nós detectamos aqui a linhagem P1 em vários locais do Brasil a P2 a linhagem britânica e a também a última que foi identificada foi a de Minas Gerais que nós não sabemos qual a consequência dessa variante a rede vírus e a rede corona ômica já tem inserção internacional já está em cooperação bastante próxima com troca de informações e também com implementação de recursos por esses países Canadá Alemanha Reino Unido Israel e Coreia e também fizemos uma reunião com 15 embaixadores da América Latina e estamos nos associando eles estão se associando a corona ômica para o monitoramento da nossa região em relação à sequência do vírus e aqui em relação às vacinas nós apoiamos mais de 15 estratégias de vacinas pelo MCTI por que isso? primeiro nós queremos trazer as competências nacionais e ter um núcleo de produção de IFAs de vacinas brasileiras que possam produzir essas vacinas no Brasil esses insumos farmacêuticos ativos e para isso nós temos que criar uma competência nacional nas várias estratégias partículas virais nanopartículas proteínas recombinantes ácido nucleico RNA DNA quimeras com ABCG febre amarela newcastle influenza enfim são 15 estratégias e nós criamos um núcleo um núcleo de formação de insumos farmacêuticos ativos aqui tem vários pesquisadores da UFRJ de vários estados brasileiros aqui da USP do Butantan tem vários do Butantan da Unifesp da USP da de Santa Catarina enfim várias estratégias com vários pesquisadores com uma estratégia bastante clara para que a gente tenha esse núcleo e a gente já está formulando um centro nacional que está em discussão desde o ano passado um centro nacional de produção de IFAS uma Oxford brasileira que possa produzir essas IFAS a escala piloto dos lotes pilotos para que a gente possa fazer os ensaios clínicos e os testes pré-clínicos e depois entregar para Fiocruz para para o setor privado esses insumos farmacêuticos ativos não só para a Covid para as doenças negligenciadas também nós temos que fazer isso porque nós aprendemos que com a pandemia a falta que faz um centro nacional de produção de vacinas IFAS brasileiras faz falta para as doenças que nós temos grande apreço aqui da nossa atenção que são as doenças negligenciadas e isso é uma estratégia do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações As várias vacinas três delas chegaram estágio final do estágio pré-clínico próximo do final uma já protocolou NANVISA que é a Versamune MCTI e nós temos várias vacinas fomentadas uma delas uma das três que estão mais avançadas uma delas que a gente chama de segunda geração uma delas desenvolvida pelo Calil na USP de São Paulo ele produziu uma vacina de spray nasal que produz não só tem a imunidade celular a inata a produção de anticorpos bastante robusta mas também de GA nas vias respiratórias que impede a permanência do vírus nas vias respiratórias e isso é uma estratégia que está sendo muito importante é claro que nós teremos o vírus permanente na nossa comunidade no mundo na verdade e nós temos que ter estratégias de vacinas de segunda geração aliás o Calil já incluiu as novas variantes aqui a P1 como uma das partículas virais desse spray nasal O Gazinelli em Minas Gerais tem como estratégia uma vacina bivalente que está avançada também nos ensaios pré-clínicos só adaptando ali como que ele vai fazer a produção dos lotes pilotos e lá eu volto nos lotes pilotos se a gente tivesse um centro nacional de produção de lotes pilotos de vacinas de IFAS já estaríamos bastante avançado isso aí tem que fazer nesse momento com cooperação dessa produção do IFAS produzido no Brasil com a cooperação no exterior nesse momento O Célio Lopes da USP de Ribeirão Preto teve como estratégia uma proteína recombinante que teve uma resposta bastante importante de imunidade moral celular inata e já protocolou o seu o pedido de permissão para os ensaios clínicos com pacientes e a perspectiva é que nós tenhamos até o final do ano uma vacina brasileira parece que a Versamune MCTI será a primeira mas pode ser que uma dessas aí inclusive a que está sendo produzida aqui no Rio de Janeiro passe a frente e o Ministério da Ciência e Tecnologia está totalmente atento a essas vacinas com a possibilidade de recursos para a fase 1 barra 2 com centenas de pacientes que é a fase de segurança que custa aproximadamente 25 milhões e a fase 3 que custa aproximadamente 300 milhões de reais isso não é nada comparado ao que foi investido pela AstraZeneca Pfizer para os ensaios clínicos que eles produziram isso é bastante enxuto e bastante razoável que vai ter um retorno garantido em relação a esse investimento então em relação a rede vírus é isso que eu queria falar para vocês em relação a FNPCT eu já tenho planejado dentro da Secretaria para os próximos cinco anos projetos de extrema importância de que somam nos cinco anos aproximadamente 3 bilhões de reais eu já me adiantei formulei os projetos as cartas propostas fui entender como que isso é feito para que a gente tenha projetos de relevância para o país e vai ser importante a liberação do FNPCT já é a prioridade do ministro Marcos Pontes o edital universal aditivo aos atuais INCTs com recursos adicionais de 30% aos atuais INCTs e a sua extensão até 2022 enquanto isso a gente prepara a nova chamada dos INCTs durante o ano de 22 e a gente contrata em dezembro de 2022 os novos INCTs também é prioridade com os recursos do FNPCT o PRONEX PRONEIM e PPP que a gente sabe da excelência e importância desses projetos em rede desses núcleos tanto emergentes ou os núcleos de excelência mas também principalmente e principalmente o universal e o PPP para os jovens pesquisadores aqueles no início da carreira eu sei disso porque o edital universal e o PPP foram ações importantes que me deram a possibilidade de produzir cientificamente no início da minha carreira e de vários jovens cientistas que são agraciados e tem a possibilidade de desenvolver seus projetos tão importantes e o apoio e a atenção do Ministério da Ciência e Tecnologia com a liberação do FNDCT vai ser para esses projetos aqui estão as estratégias da ciência do mar a ciência amazônica a ciência para sustentabilidade para cada uma dessas ações em relação ao FNDCT então nós estamos aqui pensando em infraestrutura de pesquisa para manutenção dos equipamentos compra de equipamentos de alta relevância centro de síntese de oceano e centro de síntese em várias áreas do conhecimento e outras áreas por exemplo com a ciência amazônica a ciência para sustentabilidade e também para a infraestrutura da PNIP laboratórios multiusuários com o FNDCT formação induzida a ciência para transformação social vai ser extremamente importante o FNDCT com a participação das unidades vinculadas ao Ministério ciência para a saúde eu não preciso nem dizer a importância do FNDCT para a continuidade das ações não só da rede vírus mas também da todas as áreas da saúde inclusive de doenças negligenciadas e a ciência por exemplo com células-tronco terapia gênica nanotecnologia aplicada à saúde e os projetos portadores aí do biofuturo com salas Brasil Biotec agro sustentável recupera agro reprodução sustentável a produção sustentável e outras ferramentas então senhores obrigado pela atenção foi um pouquinho extensa mas eu eu queria muito mostrar para vocês tudo que todo o trabalho que está sendo feito na secretaria que é um trabalho intenso que está sob a minha responsabilidade e eu queria muito ter tido essa oportunidade de compartilhar tudo que a gente está fazendo na secretaria e no MCTI muito obrigado muito obrigada professor Marcelo então eu pediria que o senhor encerrasse a apresentação que a gente fica mais fica melhor para fazer a discussão aqui para a tela cheia então agradeço de novo a sua presença aqui essa oportunidade até porque temos muito em você esse representante então acho que além das perguntas vão ser até para reforçar algumas das nossas preocupações enquanto comunidade e fazer coro para tentar ajudar ao máximo nessa nessa perspectiva futura então tem várias perguntas aqui já colocadas eu posso quem quiser fazer pergunta diretamente pode por favor abrir o vídeo que a gente chama ou fazer uma menção porque a internet continua um pouco e às vezes os vídeos são fechados para mim eu vi que abriu o vídeo mas não sei se fechou novamente se foi só para mim não está aberto ainda está aberto então então começar Bruno depois eu volto e vou juntar algumas das perguntas acho que em função do tempo tem mais ou menos o mesmo tema para ajudar em termos da discussão mas posso falar do diretor bem Marcelo muito obrigado pela apresentação acho que é sempre muito importante a gente ver essa reunião de todas as iniciativas que estão sendo coordenadas pelo ministério mas as que fica acaba aparecendo vou até me antecipar um pouco a Miri acaba aparecendo nas perguntas todas a preocupação em relação ao orçamento o ministério da ciência e tecnologia e inovações foi o ministério que teve um maior corte percentual existe uma expectativa muito complicada particularmente em relação ao CNPq e ao pagamento das bolsas então acho que a questão mais geral é como é que vai ser 2021 e eventualmente 2022 com esses orçamentos tão limitados para dar continuidade a essas iniciativas que já estão em andamento e para se manter o financiamento e o apoio à pesquisa no Brasil tanto em recursos a projetos quanto no pagamento das bolsas obrigado Marcelo Bruno eu vou tentar responder a sua pergunta que é o seguinte é uma preocupação enorme com o orçamento que foi colocado pelo Congresso Nacional e que nos preocupa muito eu lembro que em 2019 a gente não tinha recursos para o pagamento de bolsas e a gente teve que fazer um trabalho muito grande o ministro Marcos Ponte se empenhou que ele não não queria de jeito nenhum cortar bolsas isso é a última coisa que ele queria fazer mas se não tivesse recurso teria que ter acontecido mas não aconteceu até hoje a corte de bolsas no CNPq não houve corte de bolsas muito pelo contrário teve até um aumento de bolsas lá para a iniciação científica enfim em 2019 eu já tinha anunciado isso no Congresso se vocês estão lembrados no Congresso eu já alertava em 2018 em que em 2019 nós não teríamos eu estava no CNPq ainda não teríamos recursos para pagar as bolsas a partir de setembro e foi o que aconteceu mas o ministro Marcos Pontes realocou recursos de outros projetos para o pagamento de mais um mês de bolsa quando chegou setembro e depois com muita articulação dele dele mesmo ele conseguiu recursos adicionais para o pagamento das bolsas em 2019 2020 não houve corte de bolsas também porque a gente teve um orçamento que não foi o ideal e aqui eu digo que o fomento para o CNPq está prejudicado foi prejudicado em 2020 ele não é o suficiente para fazer os projetos de pesquisa não adianta a gente ter bolsa se a gente não tem recurso para projeto de pesquisa isso todos nós sabemos e isso ficou prejudicado no CNPq mas a gente conseguiu recursos de outras fontes de emendas parlamentares aí vocês viram aí 452 milhões de reais da Rede Vírus com o projeto apoiado quer dizer isso movimentou o CNPq durante 2020 com recursos para várias linhas de pesquisa para os INCTs para os projetos já existentes enfim a gente fez uma articulação para que esse fomento chegasse de alguma forma né com poucos recursos também do FNDCT agora em 2021 é uma preocupação muito grande o orçamento que foi colocado para o Ministério da Ciência e Tecnologia a gente já está aqui como o ministro falou na audiência pública a gente está aqui com a água próximo do nariz com esse corte não tem jeito se for dessa forma ele está fazendo todas as articulações para reverter isso com o Congresso Nacional como vocês veem sabem o projeto de lei orçamentária a lei orçamentária foi voltada mas ela vai provavelmente retornar para o Congresso Nacional e aí cabe as articulações da comunidade científica e também do Ministério da Ciência e Tecnologia e outros ministérios apontando a importância da recuperação desse orçamento o orçamento do jeito que está vai causar um prejuízo enorme para o CNPq não teremos recursos suficientes para manutenção das unidades de pesquisa do MCTI e isso foi colocado pelo próprio ministro na audiência pública no Congresso e provavelmente com esse recurso não há recurso para manter todas as bolsas isso é uma realidade mas nós temos que trabalhar para reverter esse cenário ainda há tempo no Congresso Nacional Obrigada pelo seu... Acho que entrando mantendo ainda esse mesmo tema não tem como evitar ver que dentro da projeção dos cinco anos que você mostrou nos últimos slides uma gradativa redução no valor dos projetos planejados se isso já é anteventos que estão sendo propostos ou se a ideia é realmente redirecionar o dinheiro disponível e ter menos dinheiro alocado nesses projetos já previamente projetados e dentro dessa temática se aqueles se os laboratórios flutuantes e toda aquela infraestrutura que você descreveu que parecem ser bastante interessantes a serem postas especialmente na região norte se elas já estão orçadas dentro desses projetos que foram delineados ou se seria extra eu não sei se eu fui claro na apresentação mas é ao contrário eu estou prevendo ali a liberação dos recursos do FNDCT então se nós tivermos a liberação dos recursos do FNDCT nós temos recursos adicionais da ordem 4.8 bilhões de reais e com esses recursos adicionais de 4.8 bilhões de reais todos esses projetos poderão ser fomentados inclusive o projeto salas e aí eu escalonei nos cinco anos a quantidade de recursos para esses projetos como a gente como o projeto de lei que impede o corte do F o contingenciamento do FNDCT a liberação do FNDCT e a gente pode planejar recursos anualmente por isso que foi importante a aprovação da proibição do contingenciamento do FNDCT para esse ano a gente precisa articular para que esses recursos efetivamente eles cheguem no Ministério da Ciência e Tecnologia e a gente possa fazer tudo que está planejado então todos os projetos já estão engatilhados para que assim que os recursos saírem sejam discutidos dentro do âmbito do FNDCT obviamente dentro dos comitês e depois é fomentado cada um deles para que a gente possa alavancar a pesquisa científica com recursos do FNDCT o FNDCT é a nossa tábua de salvação ele tem recursos garantidos de empresas que arrecadam esses recursos e aplicam na Ciência Tecnologia e Inovação parte desses recursos vem para a Ciência Desenvolvimento e Inovação e parte desses recursos vão para cooperação com as empresas então isso a liberação do FNDCT vai aumentar a circulação de recursos e também vai dar um uma importante cooperação aí para que a gente possa ter projetos sendo desenvolvidos nas várias áreas que eu acabei de mostrar para glorificar e usando como gancho essa parte dos projetos salas e juntando perguntas tanto aqui do Meet quanto do YouTube você destacou que a biodiversidade é uma área que deve ser entendida e explorada e que justamente esses laboratórios do FNDCT ajudariam em muito nesse processo mas o ICMBio ele tem uma outra ingerência e a dúvida é como aconteceria essa coordenação entre os ministérios e se vocês teriam como ter mais talvez até de ingerência sobre o ICMBio e sobre essa articulação desde que eu estava no CNPq desde a época que eu estava no CNPq a cooperação com o ICMBio Ministério do Meio Ambiente ela é muito próxima vários projetos foram desenvolvidos em cooperação com o ICMBio o projeto Salas é um projeto que foi elaborado e vai ser coordenado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações então a gente vai abrir esses laboratórios para todas as ações inclusive em cooperação com o ICMBio que tem uma cooperação histórica já com o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações inclusive com o CNPq então a ideia é a gente ter tipo criosferas dentro da mata dentro da floresta amazônica com uma infraestrutura e também suporte da do Exército Marinha Aeronáutica para que esses pesquisadores com segurança possam fazer inserção nesses laboratórios flutuantes e também nos laboratórios de dentro da os terrestres na mata então essa ação ela vai ser totalmente coordenada com toda pesquisa científica e é por isso que eu mostrei o Ciência para a Amazônia o Ciência para a Amazônia coloca todos os projetos de pesquisa INCTs PELD PPBio os projetos individuais todos aqueles que eu falei da bioeconomia os salas e aí está incluído todas as instituições que fazem pesquisa nos biomas brasileiros e aí está incluído o ICMBio Perfeito então a ideia seria sobre um comitê técnico-científico isso foi boa a sua inserção agora porque assim como nós temos a rede vírus que orienta todas as ações para a pandemia nós teremos em cada uma dessas ações por exemplo Ciência para a Amazônia um comitê de especialistas que nortearão todas as ações do Ministério Perfeito Obrigada Mais algumas perguntas Quais foram os parceiros responsáveis pela sugestão inicial do posicionamento de fármacos e se foram feitos os ensaios em síndica ou alguma publicação relacionada a isso para talvez até quer dizer aqui aumentando ainda em cima da pergunta agilizar e eventualmente até focar mais em quais seriam os fármacos para ser reposicionados e como sendo até um dos objetivos finais colocado naquela lista Excelente pergunta em fevereiro de 2020 nós não sabíamos o que era essa pandemia então o direcionamento da rede vírus foi a ação imediata mais rápida possível com reposicionamento de fármacos o que que é isso? a gente estudar fármacos já existentes na prateleira nas prateleiras das farmácias que pudesse ter alguma ação contra o Sars-CoV-2 com essa orientação da rede vírus nós selecionamos o CNPREM o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais que fez o estudo em sílico com 2 mil fármacos então que estava ali na dentro das possibilidades deles 2 mil fármacos eles verificaram em computador utilizando inteligência artificial qual molécula poderia inibir a replicação viral com todos os estudos em sílico que eles fizeram eles chegaram a 5 moléculas que teriam essa capacidade fizeram os ensaios em vitro duas delas mostraram a capacidade de inibir mais de 90% a carga viral nas células uma delas foi e que com 94% foi a nitazoxanida então teve todo um estudo prévio uma orientação da rede vírus um estudo prévio no CNPREM com 2 mil moléculas chegamos a 5 uma mostrou 94% ainda em março começo de abril de 2000 e 2020 e foi selecionada essa molécula com todos esses estudos para fazer os ensaios clínicos foi foi estipulado dois ensaios clínicos um com tratamento na doença inicial nos três primeiros dias da doença e o que mostrou esse ensaio clínico com 400 pacientes a mesma coisa que tinha mostrado nos ensaios in vitro a redução da carga viral comparado duplo cego randomizado placebo controlado enfim comparado com placebo a redução da carga viral os outros objetivos como foi um ensaio muito curto de 5 dias a gente não chegou quer dizer os pesquisadores responsáveis a Patrícia Rouco com vários pesquisadores em todo o território nacional não chegaram ali como se o paciente chegou ao respirador enfim esses estudos não foi o objetivo desse estudo agora o estudo que está sendo finalizado agora com paciente com pneumonia que não está entubado mas com pneumonia foram tratados foram tratados com anitazoxanida e a gente vai saber os resultados em breve o que eu quero dizer para vocês é o seguinte ninguém é a favor ou contra uma coisa experimentos são feitos e os resultados são obtidos se o resultado foi publicado e o resultado alcançado foi esse ou aquele com o estudo oftalmico agora que acabou de sair que mostra pela primeira vez pela rede vírus que tem acometimento oftalmico ou um ensaio com atazanavir com tofosovir o resultado que sair saiu é assim que a pesquisa e eles foram fomentados lá no início não é o único ensaio clínico são vários ensaios clínicos com antivirais com novas moléculas enfim e esse tem dois dois duas pernas né dois dois projetos por quê teve um histórico de duas mil moléculas chegamos a cinco e depois foram feitos os ensaios clínicos é por isso que nós chegamos no reposicionamento como uma estratégia importante e Anitta Zoxanida se destacou ali por isso que foi feito o ensaio clínico com ela entendo perfeito então também é com esses estudos é possível também que algumas alguns candidatos sejam modificados né dependendo dos resultados e aí redirecionar projetos e de financiamento exatamente em função do tempo eu vou juntar mais algumas perguntas de maneira geral acho que especialmente os estudantes perguntam em termos de planos futuros né para o ministério para a secretaria para o ministério que como vão impactar no CNPq e não tendo impacto também muito grande sobre as perspectivas né dos estudantes então eu vou ler uma pergunta eu achei interessante como foi colocada pelo Tiago depois de começar você pela palestra dizendo que alguns países terminam escolhendo um tema né então a China pretende ser líder de inteligência artificial os Estados Unidos planejam missões tripuladas para a Lua então assim você imagina uma narrativa que pudesse guiar de maneira geral essa ação ainda durante a pandemia e pós pandemia e mais praticamente essa como o impacto na perspectiva tanto de alunos né também específicas sobre o por exemplo universal que você mencionou se seria direcionado só a jovens pesquisadores mas também ou também a pesquisadores mais sêniores se abririam projetos ou oportunidades de fomento para pós-docs de forma mais direcionada para ajudar a se adquirirem essa independência dentro independência inicialmente né dentro de laboratórios e aí galgar uma uma linha de pesquisa mais específica para depois se estabelecerem enquanto chefes de grupo chefes de laboratório então acho que são várias tem várias perguntas e deu para ver que por pessoas de diversos níveis a nível né relacionadas a esse tema geral da uma diretriz de curto médio longo prazo dentro do projeto que você colocou usando o universal como exemplo mas como uma temática assim como vocês veem a ser esse momento bom é extremamente importante essa pergunta eu acho que ela sintetiza várias coisas que a gente conversou aqui com os recursos do FNDCT nós temos que ter planos futuros e isso é para quem me conhece se se tiver recurso ele vai ser bem empregado com projetos discutido discutidos com a comunidade científica com essa discussão e o contato direto que eu tenho com a comunidade científica através da ABC SBPC é com o senso que o edital universal e o suporte aos INCTs e os projetos em rede eles são extremamente importantes e especialmente o fomento e a atenção aos jovens pesquisadores eu acho que o universal eu acho eu acho mesmo eu acho que o universal tinha que ser mais direcionado aos jovens pesquisadores porque eu digo isso nós temos outras oportunidades para os mais sênios nós temos o PRONEX nós temos o INCTs nós temos as fundações de amparo pesquisa dos estados mas eu acho que nesse momento que nós temos um problema muito grande na formação de recursos humanos na área de ciência nós temos que focar como você falou nos pós-docs para fixar bolsas de pós-docs para fixar os pesquisadores no país e direcioná-los também e toda a articulação está sendo feita no Ministério da Ciência e Tecnologia para fixar esses doutores também no setor privado e também ter bolsas para fixação desses pesquisadores no Brasil e nos laboratórios brasileiros mas a chamada universal o PPP seria extremamente importante extremamente importante urgente para os jovens pesquisadores para fomentar os laboratórios que eles estão formando nesse momento que eles já formaram e tem que continuar trabalhar em rede com pesquisadores do seu do seu nível de formação ainda e eu acho que o FNDCT tem esse objetivo se ele for liberado PRONEX PRONEM PPP INCT e UNIVERSAL muito com muita muita atenção para os jovens pesquisadores vai ser extremamente importante em relação a pergunta que você diz que a China com a inteligência artificial a gente acabou de voltar da Coreia é muito desenvolvida inteligência artificial nós temos aqui pelo MCTI eu não mostrei porque não faz parte da minha secretaria mas eu estou colocando aqui são cinco centros de inteligência artificial colocado pelo MCTI em todo o território nacional essa é uma ação importante é a internet das coisas inteligência artificial a gente vê que é o futuro precisa de fomento bastante robusto e o FNDCT vai trazer isso se eu tivesse a oportunidade de eleger uma área estratégica para o Brasil para o desenvolvimento do Brasil que ninguém pode competir com a gente e tem que se investir pesadamente é a bioeconomia é a biodiversidade o patrimônio genético que nós temos ninguém tem no mundo e nós temos que nos organizar para que as cadeias da bioeconomia elas tenham fluxo e que a gente possa extrair novas moléculas através da inserção dos pesquisadores na Amazônia através dos salas e outros biomas com o direcionamento dessas moléculas que estão sendo extraídas para o CNPEN através do Molecular Powerhouse Molecular Powerhouse já tem mais de 10 mil moléculas extraídas dos biomas brasileiros e isso pode ser testado para antivirais microbianos geral e isso pode ser direcionado para a indústria se a gente tiver uma organização de transformar essas moléculas em moléculas sintéticas e para isso eu preciso de químicos formação de recursos humanos para isso e nós temos que ter uma ação estratégica organizada de formação de recursos humanos para que a bioeconomia seja uma realidade no país perfeito e então também seguindo aqui só nesse ponto você acha que a articulação com os outros ministérios ajudaria também a direcionar para que houvesse uma diminuição da destruição desse patrimônio um controle de queimais um controle do desmatamento para que a gente consiga ao máximo essa estrutura e assim depois de estudar conseguir basicamente conseguir porque uma preocupação geral é que parte do problema do desmatamento é justamente a destruição desses biomas a desestruturação do balanço e aí a gente termina perdendo muito desse material que você tem comentado então como é que a situação está sendo ver frutos de você ver uma interlocução boa ali para que seja controlado talvez usando esse argumento de que a gente tem algo muito mais valioso ali do que a gente que precisa de tempo no caso para que a gente consiga explorar ou entender no caso seria a melhor palavra Olha excelente pergunta esse é o nosso objetivo que através da ciência a gente pode mostrar a importância da nossa biodiversidade quando a gente começar a fazer os laboratórios salas funcionarem na sua plenitude com 50 laboratórios a gente vai contribuir não só com o monitoramento ambiental quer dizer vão ter drones que vão estar observando o território os sensores do providence nos salas que detectam também a motosserras e os pesquisadores vão estar inseridos ali junto com o exército brasileiro a marinha do Brasil no caso dos flutuantes enfim nós temos uma contribuição importante de conscientização e de pesquisa mostrar que a pesquisa ela traz dividendos e portanto manter a floresta em pé é mais rentável do que derrubá-la isso parece claro para a gente mas quando a gente faz inserção com as comunidades locais e a gente faz por exemplo um projeto como o Regenera e faz a regeneração de áreas degradadas de mineração por exemplo tem exemplos belíssimos que eu consegui mostrar aqui quer dizer o tempo foi bastante gente comigo aqui mas o Regenera a gente coloca a regeneração com civicultura é a produção também a regeneração com árvores frutíferas da localidade que possa ser explorado depois pela comunidade e essa conscientização com a comunidade da preservação ambiental e da produção sustentável como por exemplo no bailique que a gente está fazendo e várias áreas do território amazônico é que faz a consciência de que aquela comunidade não precisa estar engajada com a derrubada de árvores porque as pessoas que fazem derrubar derrubam as árvores no ambiente de forma ilegal contratam essas pessoas para fazer a derrubada também e se a gente tiver o envolvimento dessas pessoas dentro das cadeias produtivas da regeneração sustentável da consciência ambiental esse é o papel da ciência e a gente tem que contribuir dessa forma trazendo tanto para o setor produtivo com as comunidades locais e para a sociedade brasileira de que as ações sustentáveis estão produzindo riqueza para o Brasil só o açaí produz mais de um bilhão de reais de dividendos para o Brasil ninguém sabe disso só o açaí então outras cadeias como o cupuaçu a cadeia produtiva do pirarucu do cacau na região amazônica por exemplo e outras outros biomas brasileiros vai ser de extrema importância essa conscientização é esse o papel do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações contribuir dessa forma e uma última pergunta também juntando algumas das dúvidas e se alguém quiser falar abrir a falar diretamente por favor levanta a mão porque eu acho que o meu internet ainda está ruim eu não vejo se as câmeras foram ligadas ou não então tem diversos comentários e também falando que a tecnologia está melhorando que a gente às vezes já consegue os resíduos dessa metabolização isso é bom mas aí uma pergunta geral uma outra quando o cobertor é curto o que aquecer então no caso você acha que a gente sabe que a partir do momento que você não consegue atualizar os valores das bolsas ou rever os valores dos projetos o impacto vai ficar cada vez menor porque as pessoas têm dificuldade ou de se sustentar a bolsa ou de manter a pesquisa andando a partir da importação ainda mais quando o dólar sobe essa questão então a dúvida é entre pulverizar esse valor aumentando eventualmente o número de projetos ou bolsas mas os valores sendo cada vez menores versus tentar concentrar um pouco não digo criando mega projetos mas talvez em termos das bolsas fazer uma revisão desses valores ou incentivar ou assim como você veria é incentivar as parcerias público-privadas tentando também trazer financiamento para bolsas ou para projetos e eu acho que alguma alguma questão a mais por favor levantem a mão e aí se não encerrar essa pergunta em função do tempo a gente vai terminar também a discussão posso responder por favor Marcelo é só porque como a internet está muito ruim eu não quero deixar nenhum vídeo ligado sem eu ver e depois eu vencer mas por favor olha eu agradeço pela pergunta eu acho que as bolsas são extremamente importantes mas eu acho que a gente tem que pensar numa coisa importante qual a missão do CNPq qual a missão da CAPES se a gente mistura as missões a gente corre o risco sempre de ter aquelas ameaças vamos juntar CAPES e CNPq porque as duas estão fazendo a mesma coisa então o trabalho do ministro Marcos Pontes o trabalho durante essa gestão foi definir porque a gente teve ameaças tanto no governo anterior em vários outros governos e no início do desse mandato ideias que vieram do congresso de vários locais de juntar CAPES e CNPq e assim juntar FINEP com BNDES mas depois com o trabalho do ministro que ele é muito cuidadoso com as palavras ele sabe fazer esse tipo de interlocução as missões do CNPq e da CAPES foram colocadas bastante distintas e da FINEP e BNDES também isso é muito importante a gente entender o CNPq ele fomenta projetos de pesquisa ele não é responsável pelas pós-graduações é claro que ele contribui com a formação de recursos humanos mas não é com as pós-graduações quer dizer ele não é responsável pelas bolsas de pós-graduação com a formação de pessoal de nível superior dessa forma o que o CNPq faz é colocar bolsas de mestrado doutorado e pós-doutorado para os projetos de pesquisa para o desenvolvimento dos projetos de pesquisa isso é importante a gente entender porque quando temos um projeto de pesquisa é a missão do CNPq colocar as bolsas então bolsas de mestrado doutorado pós-doutorado e até as bolsas pq é tudo baseado em projeto de pesquisa senão a gente confunde confunde com a CAPES e aí começa a misturar as coisas a missão da CAPES é formar recursos humanos através da pós-graduação e aí a missão da CAPES isso historicamente ficou bastante confuso e aí é um debate para questões históricas quando ainda o CNPq era muito forte no começo e a CAPES não tinha muito dinheiro então o CNPq começou a dar bolsas para a pós-graduação cotas para a pós-graduação ajudando a missão da CAPES depois a CAPES passou a ter muito mais recursos que o CNPq e começou a fomentar projeto de pesquisa e aí as missões começaram a se confundir o que nós fizemos agora a partir de 2019 deixar essas missões bastante delimitadas caso contrário vai começar as discussões que juntam CAPES e CNPq porque tem missões iguais que não é o caso o CNPq tem sua missão importante totalmente diferente da CAPES e a CAPES tem uma missão extremamente importante que é a formação de recursos humanos com bolsas para pós-graduação também além de formação de professores agora eu acho que as bolsas estão defasadas sim aí é uma escolha escolha de Sofia quer dizer a gente está discutindo nesse momento com o recurso atual que foi aprovado pelo congresso no estado atual a gente não tem recursos para manter todas as bolsas o que a gente faz aumenta o número de bolsas quer dizer mantém as bolsas aumenta o valor das bolsas é uma discussão que tem que ser feita com a comunidade científica essa decisão tem que vir depois que o cenário for colocado tem que ser discutida qual é o objetivo que a gente vai ter a partir de agora focar em projetos de pesquisa voltado para missões e aí como que ficam os projetos de pesquisa por exemplo do Universal que eu preciso fomentar as ciências humanas e sociais da biodiversidade da ciência no mar isso é uma discussão muito ampla é missão do CNPq também fomentar a base da ciência a ciência básica e eu preciso ter bolsas para essa ciência básica que deu a base por exemplo para recrutar pesquisador para o enfrentamento da pandemia nesse momento é essa a importância da ciência básica ela dá a base para tudo se eu focar em projetos direcionados por missão é importante é muito importante parte dessas bolsas mas eu tenho que ter bolsas para a ciência básica para dar sustentabilidade ao desenvolvimento científico nacional então eu quero agradecer muito o professor Marcelo antes de passar a palavra ao Bruno agradecer demais você ter vindo aqui ter feito essa discussão ter trazido todo o trabalho que vocês estão fazendo lá e ter ouvido as nossas em termos da comunidade nossas perguntas apresentárias obrigada demais por essa oportunidade eu que agradeço muito obrigado pela não é acho que até antes de encerrar acho que a CAC é a professora Miriam que tem que fazer o encerramento oficial na verdade eu tenho uma pergunta até um pouco nessa direção da questão das missões que é como que a missão da FINEP ela é diferente do CNPq mas que em algumas coisas pode haver sobreposição então a FINEP ela está muito bem organizada para lidar com grandes projetos e grandes volumes de recursos ela funciona como um banco efetivamente todo um arcabouço legal que é bastante complexo e para situações de projetos de grande monta isso é absolutamente fundamental mas a gente vê como por exemplo uma iniciativa que é muito importante que é do SOS equipamentos que para você ter a liberação de recursos muitas vezes na ordem de 50 mil reais você tem exatamente a mesma burocracia envolvida que a liberação de recursos como foi para a criação do nosso laboratório Bioteb NP3 aqui que foi na ordem de 4 milhões e se não seria possível de se articular que esses valores de menor monta eles fossem administrados via CNPq que tem uma agilidade e tem toda uma estrutura já mudada toda uma equipe ali e um arcabouço legal de sistemas computacionais que liga muito bem com esses valores de menor montante e que permite uma agilidade maior porque nós estamos tendo muitas vezes leva meses e meses para se conseguir a liberação desse recurso e eventualmente ter implementação e que eles necessariamente por ver o recurso via CNPq eles têm que passar via fundação de apoio o que gera mais uma camada de complexidade enquanto o recurso do CNPq ele vem direto para o pesquisador e aí ele mesmo recebe e ele mesmo faz a execução e presta contas ao final então é essa sugestão de ver se um se mantém e amplia essa questão do SOS equipamentos e outra se passa a gestão dessa iniciativa para o CNPq tá e melhor depois que o Marcelo terminar a palavra sua para você fazer o encerramento com toda a pompa que o Marcelo merece tá obrigado Marcelo foi um prazer ter você aqui hoje obrigado meu diretor Bruno obrigado pela atenção toda a gentileza de todo o Instituto de Biofísica que é a minha casa e eu agradeço a todos vocês pela oportunidade e pela gentileza respondendo aqui ao Bruno eu concordo com você Bruno a gente precisa discutir isso equipamentos de grande porte é claro que eu acho que cabe ali a FINEP mas a gente tem que pensar que é o seguinte a FINEP trata de CNPJ fica bem simples trata de CNPJ e CNPQ e CPF então quando a gente tem esse clarecimento fica bem claro na nossa cabeça do que se trata a FINEP e CNPQ eu acho que o SOS equipamento é um edital bastante que a FINEP faz com bastante regularidade com recursos do FNDCT é uma questão de se discutir eu acho que uma boa sugestão para que a gente possa discutir equipamentos de pequeno porte e de grande porte que possa estar dividido ali entre o CNPQ e a FINEP com a liberação dos recursos do FNDCT eu acho que a gente vai ter recursos suficientes para fazer essa 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 sugestão que você está fazendo aí e eu acho que que é uma boa sugestão que pode ser levada lá para a discussão entre FINEP e CNPQ com os dois presidentes agradeço muito então novamente professor Marcelo pelo seu tempo por essa oportunidade sei que é difícil às vezes responder todas as perguntas eu espero que a gente tenha conseguido ter uma discussão que tenha se sentido mais informada eu realmente me sinto mais informada agora do que estava antes então novamente também o trabalho que você tem feito de trazer essas nossas preocupações de trazer essa vivência sua né que é excepcional no laboral no instituto para o seu cargo atual para tentar fazer a pesquisa ficar melhor e a gente conseguir manter durante a pandemia e depois retomar o pós-pandemia agradeço novamente Muito obrigado pela oportunidade para mim é muito toca no coração voltar aqui no meio da pandemia eu fiquei muito muito restrito ali a Brasília nesse tempo de pandemia tratando de longe aqui com o laboratório aqui no Rio de Janeiro e voltar para casa sempre é muito bom principalmente ser recebido aqui no no instituto de biofísica agradeço a gentileza a atenção de todos foi um prazer enorme falar para vocês e aqui eu estou de coração mostrando o trabalho intenso que eu nunca trabalhei tanto na minha vida principalmente nesse momento da pandemia eu percebi que durante a pandemia uma responsabilidade enorme estava comigo em dezembro e a cooperação com os pesquisadores da rede vírus a comunidade científica foi extremamente importante para que me ajudasse a nortear as ações através da rede vírus é é claro que eu estou tratando nesse momento cada projeto individualmente eu estou acompanhando cada projeto individualmente na rede vírus porque eu preciso dos resultados em tempo real é uma nova normalidade de fomento à pesquisa eu preciso dos resultados imediatamente em tempo real aqueles gráficos que vocês viram são gráficos de testes diagnósticos sendo realizados em tempo real sequenciamento em tempo real os testes clínicos as vacinas eu tenho que articular com a visa articulo com as empresas articulo com os pesquisadores está faltando insumo está faltando isso nos projetos da vacina a gente vai lá e resolve o problema pontual é um trabalho enorme da equipe do MCTI que eu tenho orgulho de estar à frente dessa secretaria e com o carinho que o ministro Marcos Pontes tem com a ciência e a atenção que ele tem então eu queria agradecer e colocar expressar isso para vocês que o meu papel desde o CNPQ quando eu estava lá no Conselho e agora na secretaria o espírito é o mesmo de tentar contribuir de alguma forma eu tenho certeza que quando eu pensei em ir para o CNPQ ou para o Conselho ou para a secretaria o que está na minha cabeça é como que eu vou contribuir a última coisa que eu quero é sair sem uma contribuição e eu acho que as contribuições que a gente tem que a gente dá através da pesquisa científica da formação da formação dos nossos alunos e através da política científica elas têm que ser sempre positivas e eu tenho a certeza que eu estou fazendo o meu melhor de contribuição para a pesquisa científica e o avanço da ciência no país com a pequena contribuição que eu estou fazendo e eu agradeço a oportunidade de mostrar para vocês da minha casa aquilo que eu estou fazendo em tempo integral eu chego no ministério às 8 da manhã e saio às 11 da noite diariamente desde que a pandemia começou desde fevereiro de 2020 e isso é um trabalho cansativo mas também prazeroso quando você vê os resultados aparecendo como por exemplo uma vacina nacional como a Versamune MCTI então agradeço a oportunidade de mostrar o que a gente está fazendo lá e prestar contas para vocês porque eu estou fora do instituto e aqui a minha prestação de contas muito obrigado Obrigada Obrigada a todos até mais e na quarta-feira então nós nos vemos na outra semana os convites pode abrir as câmeras para a gente tirar uma foto todo mundo aí falando que puder abrir Ah, o Júlio abriu também Ah, a Regina também abriu Ah, está todo mundo abrindo a câmera ali Ah, a Rosália que saudade também Só para avisar que a gente já não está mais ao vivo no YouTube Pois é agora vou tirar a fotografia Tirou? Sorriam Eu estou sorrindo aqui embaixo da máscara Pessoal, saudade de vocês Prazer enorme ver vocês aí Muito obrigado Obrigado mesmo Até mais Um abraço Tchau, obrigada novamente Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, Ana Sandrinha Oi, Sandrinha Quer de nós? Então, Miriam No iniciozinho da transmissão Eu tinha baixado o som do meu computador Eu estava usando o meu laptop Então eu tinha posto o som do desktop no mínimo para não ficar com dois sons ao mesmo tempo Só que aparentemente ao fazer isso o som não vai para o YouTube O OBS não pega o som se o teu som do computador está baixo Eu achei que ele pegava direto Pois é Então eu vou ter que pegar a gravação e colocar lá E deixar parar a gravação E...